Que o chat GPT é conhecido, isso todo mundo já sabe, né? A gente pode utilizar tanto para coisas pessoais, como eu utilizei para comprar um teclado mecânico recente, com o próprio desenvolvimento, que auxilia muito em algumas partes para você buscar algum tipo de informação até a implementação. Mas você sabia que a Google, nesse Google I.O. lançou o Studio Bot que fica dentro do Android Studio? Eu sou o Rods, do Cuidando TV, e hoje eu vou estar mostrando para você como utilizar o Studio Bot. Eu fiz alguns testes aqui, vou estar fazendo junto com você. E depois eu vou dar meus feedbacks e meus pontos de vista referentes a isso, beleza? Então antes de a gente começar o nosso uso do Studio Bot dentro do Android Studio, vou mostrar como que fica essa configuração nele. Tem uma parte chatinha que você precisa estar na VPN dos Estados Unidos, então eu estou com um programa aqui de VPN. Então eu precisei instalar a última versão do Canario do Android Studio, que é o RedHog, que é esse aqui, beleza? Tive que aceitar aqui as coisas do Google. E agora eu vou estar mostrando para vocês, na prática, como está utilizando. Eu vou dar um New Project aqui qualquer, uma Application. Beleza? Tranquilo, está carregando aqui. Então, deixa eu ajeitar aqui só para vocês, beleza? Aí, para eu estar habilitando esse Studio Bot, o uso dele, eu tenho que ir aqui em Tools e em Studio Bot. Vai aparecer uma telinha para mim. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho bem legal nele. Deixa eu ajustar aqui. Beleza? E tem uma coisa bem legal, que eu acho que... praticamente uma documentação na sua mão ali, né? Não que seja difícil você achar a documentação do Google, mas aqui fica muito próxima. Então, se eu quiser colocar aqui, ah, como muda para Dark Mode? Ele vai estar pesquisando, obviamente, e vai estar explicando como funciona. Então isso aqui é muito útil. Por exemplo, às vezes a gente se enrola em colocar, sei lá, ChangeMyKeyMap KeyMap How to change MyKeyMap em Android Studio. Beleza. Então, isso aqui é legal, porque ele fica explicando. Então, se você quiser também saber alguma coisa de mais... Uma documentação um pouco de alguma coisa de implementação. Então, What is ViewModel? What is ViewModel? Ele vai estar explicando e dando facilidade para a gente, até colocando algumas implementações para estar utilizando. Então, isso é bem legal. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um exemplo mais simples aqui. Create a Xtring Extensions em Kotlin. Beleza? Pedi para ele criar uma extension string só para ter como exemplo. Então, vamos ver. Ele está carregando. Aí ele mostrou para mim alguns exemplos de como ele pode fazer. Você pode fazer assim, e tal, 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 tal. Se eu quiser fazer algo mais específico em, de repente, falar assim, ah, cria uma String Extensions em Kotlin, em Kotlin, em Kotlin, sei lá, CEP em Brasil. Então, eu vou pedir para ele criar uma extension de string baseada no CEP do Brasil. Um problema que eu já vi um pouquinho na prática, às vezes ele traz algumas outras soluções, tem outras vezes que eu, que dependendo quando você acabar repetindo, ou talvez seja alguma colocação, ele traz outro tipo de implementação, isso é uma coisa que ainda não me adaptei. Então, tipo, cria uma extension, vou pegar agora de telefone. Em Kotlin, Wifi Telefone Ah, não, pode ser CEP mesmo. CEP Regex em Brasil. Beleza. Aí ele deve passar a implementação para estar utilizando, que é essa aqui que eu queria, basicamente. Então, até que é útil, mas tem alguns pontos que eu agora não estou conseguindo simular, mas ele vai dar ruim quando eu copiar esse cara aqui, eu vou estar criando um arquivo, um file qualquer, um teste. Beleza. Então, para poder copiar os textos, eu posso simplesmente copiar o direcional, tranquilo? E aqui já funciona. Teve agora um exemplo que eu fiz, que eu acho que foi esse aqui, que eu acho que foi de telefone, vou estar copiando agora, que ele me passa o código, só que ele me passa errado uma parte. Ah, aquele agora me passou certo. Como ele estava passando antes, talvez, como eu já expliquei para ele, enfim, tu vai conversando, ele vai se entendendo, antes ele não me passava só isso aqui, sem o do rejex, então, enfim, enfim, sei lá, agora funcionou, mas vamos seguindo. Então, pode ser muito útil para você estar utilizando como guia, alguma coisa do gênero, se eu quiser criar uma tela, então, se eu quiser criar uma tela com compose, com uma imagem e um texto, então, beleza, eu peço para ele criar aqui, então, ele vai me dar aqui o código, eu posso simplesmente ou copiar, ou clicar para ele inserir onde está o cursor do mouse, aqui eu importo, pode ser uma imagem, tanto faz, vou colocar um iDrobo aqui, isso aqui é indiferente, beleza, aqui eu acho que é um Painter, sem falar a memória, não, calma aí que eu sempre confundo, Painter Recursos, é isso aí, beleza, tranquilo, então, ele criou aqui uma imagem que eu pedi, e na minha tela, eu vou estar colocando esse cara para estar mostrando para vocês, assim, ele pode ser bem útil para algumas coisas de implementação, eu acho que ele é bem legal, para a documentação em si, você ter um guia de documentação, ah, como funciona, sei lá, um ciclo de vida de algo, ou alguma coisa do gênero, eu acho que isso é bem útil, só que, como já o chat GPT, eu também já penso um pouco assim, eu acho que no Android aqui, não é muito diferente, você não precisa confiar cegamente, aqui, no que está sendo feito, eu acho que é bom para você ter uma base, até no meu pitaco, referente também ao chat GPT, é muito útil, facilita muito, só que a gente tem que entender o que a gente está copiando, e assim, não tem problema copiar o código que você utilizar, com tudo que a gente saiba o que ele está acontecendo, que vai por mim, se você está copiando, e você não sabe o que faz uma linha, aquela linha que vai dar um bug, vai dar problema para você, você vai precisar correr atrás, entender, para aí sim resolver, isso é de praxe, então aqui eu crio um layout, aqui, rapidinho, com o chat GPT, talvez dê para explorar um pouquinho mais, mas um ponto que eu vou trazer, que não funciona tão bem, vamos ver se funciona agora, mas eu pedi para ele adicionar a minha implementação do coin, e quando eu fiz isso um teste, não rolou muito bem, então eu estou pedindo aqui, ele vai passar, ele vai explicar um pouquinho como fazer, ele já mudou um pouquinho antes da última vez que eu cliquei, mais um de novo, tem como adicionar nas dependências do projeto, aqui está utilizando o TUM, eu acho que é o nome do catálogo, ainda não estou acostumado ainda, mas ele já adicionou aqui, o coin, automaticamente, coin Android, coin View Model, olha, agora está dando bom, eu juro que quando eu estava testando antes, ele estava colocando errado, esses caras aqui, mas beleza, aí, how to implement coin in my project, enfim, colocando só para, para implementar o coin no projeto, ele está explicando isso aqui, beleza, criando meu módulo, é, foi certinho dessa vez, é, enfim, tudo bem, passei agora por, mas enfim, é, então, esse é o uso do, do Studio Bot, no, no Android Studio, queria mostrar para vocês, para trazer uma novidade bacana, talvez uma novidade que nem todo mundo tem acesso, que eu precisar entrar na VPN, então ele tem sua utilidade, ele é bem, eu acho ele legal, só acho que não dá para usar para tudo, como foi anteriormente, eu acho que é isso, eu vou dar meu ponto de vista, digamos, o meu veredito, né, sobre isso aqui, eu acho que, ele e o Chat EPT, até acho que eu prefiro um pouco mais o Chat EPT, não sei, porque, parece que você vai conversando com o Chat EPT, como se fosse um amigo ali, né, ele vai entendendo o contexto, e vai te dando muitas possibilidades, e coisas úteis, não que o, o do Studio Bot, não seja útil, eu só acho que, quando eu explorei um pouquinho mais, uma conversa, ele não foi tão bom ali na conversação, então, eu ainda preferaria estar utilizando o Chat EPT, por outro lado, tem uma coisa que eu acho bem legal, que o Chat EPT não faz, só se a gente pedir, eu não sei se ele trai a link, mas eu acho que sim, mas o que o Studio Bot faz, que é bem bacana, ele traz sempre as referências, de onde tirou o conteúdo, isso é muito foda, porque, tipo, se você ainda quiser se aprofundar mais, ou entender melhor, você pode se aprofundar, entrar naquela referência, que no qual ele separou para ti, então, isso aqui eu achei muito bom, tá, em geral, eu achei que é bem útil, bem legal, acho que, dificilmente, tudo vai ser copiado, e, entre aspas, seremos substituídos, para estar, só escrevendo, e colocando, que a gente tem que entender, o que está sendo feito, mas, acho que é uma ferramenta bacana, para estar utilizando de auxílio, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, e compartilhe o vídeo, tá? Vai lançar, ou não sei se você já lançou, um resumão do Codando TV, do Google I.O. Então, dá uma olhada lá, dá uma conferida, fechou? Valeu!